Haha, eu, tu e tu, ae, fica nóis, aqui ó, no terreiro de casa, e aqui a banheirinha, hahaha É sim a nossa, muito ó Não diga, não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir, e aqui não é, Deus não se agrada E quem? Tal decisão Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão Não fique desse jeito, com esta noção do seu peito, Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado, nem por ele desprezado, toda prova tem fim E eu, 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 eu Como me enx recherche, esqueci a lenda Esqueci a lenda rua lá 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 Esqueci,u, agora, vem lá lá Tchau, briga